Amor, eu fui justirar Me comporti mais leu Me arrependo De ter saído com aquela miura Eu já não sei o que fazer Sinto estou a emagrecer Vamos já nos resolver Não deixe orgulho nos vencer Amor, não faz isso comigo não Sinto por perto, perco a direção Amor, não faz isso comigo não Vem que eu te quero aqui perto Minha vida sem ti não está certo Vem que eu te quero aqui perto Minha vida sem ti não está certo Amor, tu és a minha voz solar Posta feita para mim guiar Doença meu Amor 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 Vamos se amar de verdade Vamos se amar como deve ser Amor, não faz isso comigo não Sinto por perto, perco a direção E aí Amor, não faz isso comigo não Vem que eu te quero aqui perto Minha vida sem ti não está certo Vem que eu te quero aqui perto Minha vida sem ti não está certo Amor Tu és a minha voz solar Posta feita para mim guiar Tu és o meu Amor 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 Vem que eu te quero aqui perto Minha vida sem ti não está certo Vem que eu te quero aqui perto Vem達 Vem nele AldER Es a minha voz solar Tu és a minha voz solar Posta feita para mim guiar Tu és o meu Amor 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 Diz de Uber no meu Amor Amor Que tu cosa